Senti por não te conhecer Deixar por não querer parar Falar por não saber agir Rezar pra ver você voltar Tá bom, eu já sei Já sei que as coisas não estão como a gente pensou Mas a hora não dá pra eu fingir que isso tudo é amor Você me engana tão bem, eu fingi que acredito Eu gosto de mentir também, eu só não admiro Correr por não saber andar Ter pressa em te reconhecer Não sei por que que isso me dá Me dá tanto medo de você Ah, tá bom, eu já sei Já sei que as coisas não estão como a gente pensou Mas a hora não dá pra eu fingir que isso tudo é amor Você me engana tão bem, eu fingi que acredito Eu gosto de mentir também, eu só não admiro Tá bom, eu já sei Legenda Adriana Zanotto